Ah, planta do mundo! Tem que estar sem rindo, hein? Suspender a proteção do container. Você deve recuperar o deficiador. Meu Deus do céu. Tem dois. Dois PC. Dois PC. Relax. Uh, GG! Toma, filha da puta! Não é, não é. Peguei! Aliados eliminaram as forças inim... Caralho, que ranqueadinha! Nice, cunçal! Tô de hacker! Você entrou numa zona inimiga controlada. Sai agora! Me derrubaram aqui! Tô atrás de você. No rapel invertido. Atira, doido! Aliados neutralizados. Puxou aqui, Bench. O Bench puxou aqui. Peguei o Capca. Vou dar o Covei! Vou dar o Covei! Quer plantar? Planta! Vigiu escala! Vigiu escala! Vigiu escala! Vigiu escala! Vigiu escala! Vigiu escala! Eu ia dizer pra você que te amo e não me ensina! Peguei dois aqui! Tô levando agora. Sabe o que que você podia pegar? Qual escada? Ô Igor! Oi! É, vai ver de cima, então. Seu peru? Não, mas aguinha pra mim. Esse que eu posso virar eu já estou viado. Ô louco! Que bana tá dando a volta por cima? Ele é puxado. Peguei! Boa! Quebrou aquela janela que tem do lado em uma salinha do lado. Peguei Boa guys Matei e morri O cara chegou para nós O cara chegou para nós Está aqui Driss, em choque Driss Corre Driss, vem cá Driss, vou trancar ele Vem pegar, vem pegar, vem pegar Driss Está em choque, está em choque Ele saiu, aí pegou Toma, vai para lá arrombado Eu tenho C4, mas Vou estourar para você Parede protegida Está me ouvindo isso? Oh, meu deus Desculpa brother, eu fui abrir o sapão só O corpo da cara voou Eu vi Eu vi Está aqui, está aqui, abri um buraquinho Tem dois, tem dois, tem um só não, tem dois Não, tudo bem, tudo bem Peguei um Peguei um Meu deus, para Filha puta Tem outro aqui, tem outro comigo aqui Vem Toma Bora Está aqui ó Está aqui na minha frente Vem cá, sua arrombada Toma Que é um Que é um montagne Peguei um Peguei um Termite Peguei um Termite Me guiei aí Me guiei aí Me guiei aí Me guiei aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pega ele Pega ele Boa Você só joga multiplayer Thiago Fava A gente já zerou a campanha do Rainbow Six Vem cá Inclusive Eu sei se você sabe Mas a Não, vou dar spoiler mesmo Ah não, não fala Não Não, vou falar A Ash boy A Ash boy no final Caraca mano, essa eu nunca ouvi Vem cá Desculpa Pô, eu não joguei a campanha ainda não Pô, na moral Estragou meu jogo Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Caralho, eu só vejo dedos muito Vem cá Pegou Pegou Olha o Doc aqui Vai Fura Está arrombado Eu roubei nada mano, era um Doc Eu salvo a vida do Igor e ele vai lá e rouba a minha kill Que rouba mano, era um Doc Ele tinha duas vidas cara Só que era duas vidas, eu ia acabar com as três Tem alguém aqui na minha direita Não, tem um aqui na minha esquerda Boa, tem mais um, tem mais um Beleza, esse aqui, esse aqui Toma Boa Igor Toma, vambora Caralho, eu vi meu moleque Matou no geral Montagna né filho Deixa ela vir Não, relaxa, relaxa Vou dançar com ela Ai ferrou Só mais uma Vai, vai, vai Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vai, está em choque Está em choque já moleque Só vai moleque Vem cá, vem cá Eita porra Ah na moral Igor Ah porra Eu virei mano Você não pode fazer movimento brusco não, mano Você fica parado, tipo, o movimento é devagarzinho Ah, mas foi Caralho Igor Eu emocionei Ia ter você na capa dele Ah, calma Melhor jogador de remédios do Brasil Eu emocionei, calma Eu desacreditei, velho Iniciar relógio Ah, já vem Ai meu Deus Vai ruxar aqui em mim, vai ruxar aqui em mim Cheguei ele Não, só o Lion Estão quebrando a porta aqui da escadinha Eles vão entrar por aqui Da torre, da torre Aqui, da torre, da torre Ah, na torre também Caralho, sério que parece que está aqui? Uh, bocão Os caras dormem prata hoje, mano Como que é o nome desse teu ranking, mano? Acho que é cobre Ou lata ou sei lá o que que é Cala a boca, mano Nossa ideia, mano O cara ficou tirando minha patente, mano Patente alta, mané Respeita Ah, tem Ega Peguei Caralho, cara Estou sendo carregado pelo Igor do cobre, velho É, se eu zoar a minha patente aí, pô Dá nisso Igor está cagando, mano Ó, caiu no meu coisa aí Do teu lado, Igor Peguei Peguei o termite Já peguei, já peguei Flaz agora aqui, né Smokou Pegaram minha câmera Ai, ai Que isso? Foi mal É nem pra ter pego em você, né Joguei lá fora Ah, smoke atravessou a parede em você Quase não mentei aqui, mano Você é daí, Igor? Você não me chamou? Calma Peguei Peguei um aqui no sapão Peguei um aqui no sapão Peguei? Vai Boa porra De bomba Sucesso Sucesso Recorre munição Abre o beco Quem vai se ferrar são vocês Resta um inimigo Vou dar um toque pra eles Nossa, eu pinei ainda Boa, cara Boa Boa Deu um bocão Eu to passando acalte, ô Mano Fica quietinho Fica quietinho Atrás de você, mano Cuidado Meu Deus Olha, na moral Você é o cara do caixa terrorista? Os caras to já O desativador está seguro agora Meu Deus Meu Deus Cada bote que eu pego, velho Olha o cara como é que está jogando Socorro Aliados neutralizados Calma aí que eu não posso cair mais do que eu estou não, mano Calma, já levei um bocão aqui Ah, vambora 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 Matou, velho Uh Uh Caralho Eu fiz nada, velho Levei o meu Recarregando munição Caiu, caiu, caiu Levei Levei um Ah, tá aqui o viado Toma, vai Vai se contar a sua mãe Levei mais um Vambora Quero mais um Tá aqui na minha frente Tá aqui, Patipe Eu sou deitado aí, Patipe Pega Só no computador Tu esquerda, tu esquerda, tu esquerda, Igor Tem um police no computador Boa Agora police no computador muito miado, velho C4 apostas Adeus Só derrubou Tá muito miado, Igor Muito miado Só derrubou O Defuse tá comigo É, dá um agente Nossa O último Blackbird em cima O último Blackbird Em cima? Nossa, o Igor tá com uns vidas Me... Caralho, eu não pensei nesse movimento que o Igor fez Meu mousepad acabou, viado Caralho, até o final do mousepad Spaw kill, moleque Tomou Ó, Patipe, desgraçado Filha da mãe Tô zerado Drone Peguei dois Defuse tá aqui Boa, Igor Dronando Será que não me viu, não? Talvez não tenha te visto, hein, Igor Acho que não te viu, Igor Acho que não te viu, Igor Ah, tem mais um Mas eu levei dois Caralho Tem dois janelão Perto de você, Igor Ah, Igor Eles já te viram, não adianta você entrar no chão, não Eles estão de gosto Oh, tem ninguém por aqui, mano Patipe, eu vou estourar aqui, eu vou estourar aqui, vem cá, vem cá, vem cá Peraí, 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 peraí Uhuuu Inimigos O desativador não está mais sob sua guarda Uhuuu Inimigos eliminados Vai finalizar com chave de ouro, meu querido Muito bom, muito bom Nice Nice swing Nice swing Nice swing